Música Música Que desgraça é essa? Ei, ei, solte ela, vá, vá atrás da sua, vá atrás da sua pra você, vá, solte Que desgraça é isso aqui, homem? Que desgraça é isso aqui, ó. Foi um inferno, velho. Essa é o legal. É um desgraça, velho. Tá um infarto agora, velho. É uma covardia, né, isso aí, ó. Ei, pega aí. E aí 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 E aí